Fala galera, sejam bem vindos ao canal MC EsporteGames E hoje vou estar falando pra vocês do Scurge Conde Damage Que no ultimo patch balanço não sofreu muita alteração O DPS dele ficou praticamente a mesma coisa Mas eu vou estar explicando um pouquinho das strides pra vocês Vou estar mostrando a minha build A minha armadura E as skills E eu vou tentar passar pra vocês um pouquinho De como é o dano dele Lembrando que eu não consigo Chegar o maior DPS dele Que é 28600 por causa do ping Eu também estou com uma comida errada aqui Que seria... Essa daqui está errada Teria que ser mais 100% de damage e 70% de expertise Mas eu consigo... Está dando... O DPS dele hoje é 28600 Consegui chegar... Já consegui chegar a 25300 Alguma coisa Mas dá pra mostrar pra vocês um pouquinho dele Ele é bem aceito em fractal Principalmente por causa do epidemic dele Quando você usa em algumas fractais Tipo adotar uma nova reactor Que você vai fazer lá o... Aquele... Aquele chefe lá que é o Uzi Então você consegue dar epidemic nos hades Algumas... Algumas raids também Eu nunca fui... Sempre fui bem aceito nas raids de scratch Que você consegue dar um DPS bacana Não é aquele alto DPS Que é DPS top damage Mas... Você consegue fazer o seu papel tranquilo Então eu vou passar aqui pra vocês As builds... A build... As armaduras aqui do certinho E vou fazer uma... Uma demonstração no golem Beleza? Então vamos lá A build ficou... Praticamente a mesma coisa Praticamente ficou a mesma coisa É... Soul Reaper Cima, cima, baixo Curse, meio, cima, baixo E Scurge, meio, meio, meio Vamos lá O Soul Reaper Cima, seria toda vez que você entra no Shoulder E você aplica Vulnerability É... Ou seja A sua Skill 1 aqui O do Shoulder Seria essa daqui Toda vez que você entra nesse Shoulder Que você joga No meu aqui Seria o Q De vocês Sei lá F1 É... Toda vez que eu jogo ela Eu ganho mais um de Vulnerability Ou seja Então dá dois de Vulnerability Aqui no Soul Barber É o Entry or Exit Shoulder Ingress or Damage Por orduration Aqui toda vez que você entra no Shoulder Né Toda vez que você É... Dá essa Skill aqui Né Que você coloca o Manifestant Charge No chão Você vai ganhar Mais 10% de dano Em duração de 10 segundos Então toda vez que você Como você está sempre spawnando isso aqui Né Essas Skills aqui Você vai estar sempre com esse Demi Jamais Aqui Você também pode trocar esse Demi Jamais Pelo Fear of Death Se você tiver mais de um Necro na parte Beleza? Com mais de um Necro na parte Você pode trocar e baixar pelo Fear of Death Que o seu Fear aumentaria a duração em 100% No caso aqui Quando você coloca o Soul Barber A sua... A sua rotação seria o F1 Que é o Manifestant Charge Depois você vem pro Desert Shoulder Tá? Depois você vem pro... É... É... Aí depois que você vem pro Grash Pillar Beleza? Isso no Soul Barber Então seria Manifestant Charge Desert Shoulder Nefarious Favor E Gareth Pillar Se você colocar O Fear of Death Aí vai ser o contrário Você vai mudar um pouquinho essa rotação aqui Aí você vai de Manifestant Charge Desert Shoulder Gareth Pillar E Nefarious Favor Beleza? Se você botar o baixo Quando você tá com... É... Mais de um Necro na parte Você pode... Um dos Necro pode descer essa trache aqui Pra Fear of Death Show? E o Doom Fire Você ganha... Burning No Shoulder A cada um segundo Ele tem um cooldown Ele tem um cooldown de um segundo Então aqui ó Toda vez que você usa Tá lá o Burning 5 segundos 2.781 de damage Se eu trocar essa skill Botar aqui ó Você perde o Burning Tá vendo? Então ela Como você tá jogando De Conde Damage Você vai botar O Doom Fire O Curse É meio cima abaixo O meio aqui ó Plague Send Ó First Attack After Enter Shoulder Transfer Condition Ou seja Toda vez que você É... Entra no Shoulder Que seria isso aqui ó Desert Shoulder O seu primeiro ataque Você transfere Condition Pro inimigo Como o Necro Ele é baseado em Receber Condition E mandar pro amigo Né? Pro inimigo Isso faz com que o DPS Dele aumente Ou seja Essa skill aqui combina Com essa aqui ó Com Master of Corruption Por que? Quando você usa o Bip Né? Que é o Blood's Power Você vai ganhar 2 de Self Bleed Olha lá ó É o Bleed E o Self Bleed Olha lá Blood's Power Você vai ganhar Torment Tá? E Bleed Que tá aqui ó Torment e Bleed Você vai ficar com 2 de Torment E 2 de Bleed Então você vai usar Isso daqui E vai entrar no Shroud Quando você usa Essa aqui Você ganha Esses 2 debuff Deixa eu mostrar Pra vocês aqui ó Deixa eu spawnar Um gole aqui Rapidinho ó Spawnar um golem Rapidinho aqui Eu vou mostrar Eu vou usar Essa skill aqui Eu vou ganhar 2 de Bleed E 2 de Torment Quando eu entrar No Shroud Eu vou transferir Essas Conditions Pra ele Quer ver ó Tá aqui Tá vendo? Vou entrar no Shroud Transferiu pra ele Viu? Então é isso aí Aí as skills Elas se combinam É essa aqui Eu falei Plicsend Você transfere As suas Conditions Usando o seu F5 No mim aqui É o número Z O seu Master of Corruption Toda vez que você usa Uma skill Corruption Você vai ganhar Um debuff Que tá ali O seu heal Você ganha Blindness O Bip Você ganha Torment O CPC Que é o Corrosivo Em Poison Close Você ganha Cripple O Remove Boom Você ganha Corrupt Boom Você ganha Bleed O Epidemic Você ganha Weakness E o Plague Lens Você ganha Poison Plague Lens Seria essa aqui E o Legion Close Aumenta o seu dano Em 200% De Condition Damage Nas suas skills Certo E a duração É de 50% A mais Ou seja Essas 3 skills Aqui Aumenta o dano Em 200% Tá Essas 3 As 3 primeiras skills Aqui Aumenta o dano Em 200% E você Devolus Darkness Né Que seria essa aqui Ó Devolus Darkness É Corrompe Boom Tá Do inimigo É O Scurge Seria Meio 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 O Scurge Teve uma mudança Em uma skill Aqui Ela é uma skill Mais pra WVW Mas Se você quiser curar A galera Essa skill aqui Ó Que é o Hardbring Shoulder Se você equipar Se você equipar ela Você vai perceber Que o Z Aqui Ou o F5 De vocês Vai mudar Tá Porque se eu usar Aqui ó Manifestant Charge E usar Essa skill Ela vai explodir Tá vendo Deu 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 Explosão Expulsou Aqui Se eu trocar A build E colocar Pra baixo Aqui ó Tá vendo Que a skill Mudou Ó A Bringshode Agora é uma bomba Tá Ela vai dar Torment E Fury Ainda dá Barrier Aí Aí O que que acontece Ó Você coloca ela Aqui ó Quando você usar ela Ela vai dar Um cooldown Tipo uma bomba Aqui E no seu pé Ó Vai explodir E quando explodir Ela vai dar Torment No inimigo Beleza E vai dar Um Damage inicial De 3613 Vai dar Barreira inicial De 5016 E a barreira Por detonação De 1684 E 17 segundos De Torment Isso seria E remove Boing Seria muito bom No PVP E no WW No PVE Que é o caso Onde eu tô explicando Ela não faz Muita Tem muito Que se aplicar Não Porque ela demora A explodir Então isso seria Na hora que a pessoa Tá correndo atrás De você Você usa isso Né E você consegue Se livrar Um pouco Do inimigo No Skurge É Meio 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 É As skills De tocha Você ganha expertise Baseado na sua condição Damage E ganha rechargem 20% Ou seja A skill 4 e 5 Aqui ó Você ganha expertise Né Baseado no seu Cond damage 7% de expertise E rechargem E o cooldown Dela Rechargem 20% Mais rápido O Sadisk Seering É Skill de Punish Como eu não estou usando Skill de Punish Nenhum Ela não está sendo Não está dando efeito Aqui Porque eu estou Só mostrando o DPS No lugar Desse Summon Bloodfind Aqui Você iria usar O Sand Flare Tá na raid Que ela vai dar burning Beleza Ela dá burning Aqui ó Só que ela não mostra Aqui Mas ela dá o burning E o rechargem Dela é 20% Mais rápido Também Como eu só estou Mostrando o DPS Eu estou usando O Summon Bloodfind Mas quando você for Fazer uma raid Uma fractal Ou uma dungeon Você vai usar O Sand Flare Beleza Aqui é só Para mostrar Um pouco do DPS Mesmo Demonic Lore Tormente A hora Inflict Duz Ingrass Damage And Causes Eu afoito Boom Ou seja Toda vez Que você É Toda vez Que você lançar Um Torment No inimigo Uma skill Que tenha Torment Você vai Causar Burn Nele Ingressa 33% De Burn O Burn Aumenta 33% A duração Dele Tá Vamos Aqui As Armaduras E os status Armadura É Power Precisa Cond damage Expertise Essa armadura Você só consegue Pegar Essa armadura Não Esse status Você só consegue Pegar Se você tiver A expansão Hot Tá A expansão Poff Você não consegue Pegar Esse status E nem No core Game Só se você tiver A expansão Hot A expansão Hot É onde tem Os status Mais usados No jogo Super Super Run Aflite Tá E Power Precisa E Cond Demge Super Run Aflite Nas 6 Partas Da Armadura Beleza Super Run Aflite E Power Precisa E Cond Damage No Cetro É Power Precisa E Cond Damage E Expertise Mais Superior Seju Of Earth Tá Você vai Infligir Bleed Por 6 Segundos Quando você Dá um Critico No Seu Inimigo É Na Tocha É Superior Seju Of Bursting Que Vai Aumentar Mais 5% A Cond Damage Antes Dessa Desse Pest Balança Aí Você O Jogava Assim Ó Tá Só Com Em cima E Uma Arma No Quarto No Quarto Slot Aí Aqui Não Tinha O Seju Of Earth Não Era Seju Of Buster Seria Seju Of Geomancer Quando Você Dava Swap Da Arma Aqui Ele Dava O Hit Do Seju Of Geomancer Tá No Nessa Nova Pet Balança Não Tá Usando Mais Assim Então Você Vai Ter Que Ter Duas Tochas Seria Um Cetro Uma Tocha Com Buster E Uma Outra Tocha No Último Slot Que Seria O Seju Of Torment Tá Que Ele Infecta Por Dois Estacas De Torment Por Cinco Segundos No Inimigo Toda Que Você Dá Um Critical Hit Em Um Inimigo Beleza Então Agora Seria Scepter Tocha Tocha Cetro Com Earth Buster Cetro Com Earth Tocha Com Buster E Tocha Com Torment Nos Seus Trinkets Seria Power Preciso E Cond Damage Também Tá É No Backpack Nos Acessórios É No Amuleto Nos Dois Anéis É O Bom É Você Conseguir Colocar Os Infusos De Cond Damage E Expertise No Seu Magi Tá Seria Esses Acessórios Aqui Ó Então Por isso É Que Tá Faltando E Eu Tô Dando Um Pouco A Menos De Dano Também Se Bem Que Esse Que Não Influencia Muito No Seu DPS Mas Já Consegue Dar Um DPS Legal Zinho É Bom Você Botar Também Os Infusions Tá Nos Seus Bonecos Na Sua Armadura Suas Armas E Nos Seus Beleza A Comida Que Tem Que Usar É O Master Tune Crystal Que É O Ganha Condição Damage E 3% Of Preciso E Ganhe Cond Damage É Igual A 8% Do Seu Expertise Você Vai Usar Essa E Você Tem Que Usar O Plate Beef Plate Beef Que Ele Não Ele Não Consegue Você Não Consegue Comprar Ele No TP Só Craftano Como Tem O Recife D Dessa Comida Não Tem Como Eu Usar Essa Comida Que Agora Para Mostrar Para Vocês Mas Essa Comida Ela É O Inverso Do Rare Veg Pizza O Rare Veg Pizza Te Dá Mais 100 De Expertise 70 De Cond Damage Esse Plate Beef Ele Te Dá 100 De Cond Damage 70 De Expertise Entendeu Então Por Isso Também Que O O DPS Fica Um Pouco Abaixo Também Não É Só Por Causa Disso É Porque A Rotação Não Tá Muito Certa A Gente Tem O Ping Levando Em Consideração Que O Ping Hoje Tá 170 Tudo Bem Isso Também Não É Muita Desculpa Não Mas Como Eu Não Tenho Jogado Muito De Necro Com Demage Tenho Mais Jogado De Power Raper E Mais De Necro Hill Minha Rotação Minha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL